Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha de dois produtinhos de uma marca que eu nunca tinha testado nada, que é a Amende. Eu vou falar pra vocês do shampoo e da máscara de tratamento da linha. Eu preciso consultar porque o nome é grande. Cachos, nutridos, hidratados, muito mais fortes, macios e perfumados, mais leves, mais soltos e saudáveis, da Amende. Gente, achei meio bizarro o nome dessa linha, é um nome bem gigante. E basicamente é uma linha voltada pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Eu fiquei meio pé atrás porque nem sempre o produto que dá certo pra ondulada vai dar certo pra crespo, mas adquiri esses dois e vim contar pra vocês tudo que eu achei sobre eles. Bom, gente, diferente de como eu geralmente faço, que primeiro eu falo de um produto e depois do outro, eu quero começar falando sobre a composição dessa linha de forma geral, porque vale bastante pros dois produtos que eu testei. E aí depois eu falo um pouquinho sobre consistência e o desempenho de cada um deles individualmente. Então falando sobre composição, quando você lê o rótulo, ele já diz aqui, ó, que tem óleos de argã, oliva e coco, tem depantenol, biotina, vitamina E, que é um antioxidante, manteiga de karité e um mix de aminoácidos. Então é uma composição ultra complexa, eu fiquei com expectativas altíssimas pra essa linha. No shampoo vem escrito que é zero parabenos, sulfatos e silicones, então ele é totalmente liberado pra low pool. E a máscara de tratamento, ela é livre de parabenos, sulfatos e petrolatos, mas tem silicone insolúvel aqui dentro, que é o Amodimeticone. Então se você segue a técnica de no-poo, essa não é uma máscara liberada. Quero falar um pouquinho sobre a composição e eu tô com uma colinha aqui que eu fui, enfim, pesquisar um pouquinho sobre eles, pra falar pra vocês. A fórmula desses produtos é uma fórmula super extensa e realmente bastante complexa. Tem algumas coisas aqui que eu quero destacar. Por exemplo, eles têm sua composição, como o próprio rótulo já diz, o depantenol, que é um ingrediente super hidratante. Eles também têm o poliquartênio, que é um outro componente fantástico pro cabelo, que tem ação condicionante, deixa o cabelo mais alinhado, ajuda na redução do frizz. Tem também a manteiga de karité, a biotina e a arginina. A biotina e a arginina são ingredientes fantásticos pra ajudar no crescimento capilar, evitar a quebra e auxiliam bastante, assim, na saúde, né, na estrutura do seu fio de cabelo. Então também são componentes bem bacanas. Ele também tem, né, essa linha, na verdade, tem na sua composição o óleo de algodão, o óleo de argã, o óleo de oliva e o óleo de coco. E também tem vários extratos com destaque pro extrato de camomila. Então, basicamente, quando a gente olha a composição desses produtos, a gente identifica ingredientes hidratantes, como, por exemplo, o depantenol, o poliquartênio e os extratos, ingredientes nutritivos, manteiga de karité e todo esse mix de óleos, e ingredientes reconstrutores, que são os aminoácidos, a arginina e a biotina. Ou seja, uma composição super completa, que me deixou com altíssimas expectativas pra ver realmente a performance desses produtos no meu cabelo. Falando sobre o shampoo, pra começar, gente, primeiro ponto negativo é a embalagem, porque ele era de pump, mas o pump quebrou logo nos primeiros usos, assim. Ele caiu do meu box, caiu de uma altura consideravelmente alta lá no meu box, e o pump quebrou, então agora eu só consigo usar abrindo a tampa, né, tirando a rosquinha aqui da tampa e colocando na minha mão. Então, pra mim, o contra foi a embalagem que o pump quebrou, apesar de pump ser maravilhoso, acabou não se tornando uma coisa muito funcional. Você tem que tirar a tampa, sempre faz alguma sujeira, enfim. Na composição desse shampoo, realmente não tem nenhum tipo de sulfato, que seja proibido pra técnica de low pool. Ele tem um surfactante, que é o sódio lauroil sarcosinate, faço a menor ideia se é assim que pronuncia, que é um surfactante super, super, super suave, e que faz uma espuma, que é uma espuma macia, sabe? É uma espuma gostosa de você aplicar no cabelo. Então, o sensorial desse produto, realmente, foi muito bacana. Uma coisa que é interessante falar também sobre esse componente, né, sobre esse surfactante, é que ele é biodegradável, então acaba sendo um componente amigo da natureza. Esse shampoo, ele também tem um ingrediente que me despertou bastante curiosidade, deixa eu achar o nome certinho dele aqui, ó, que é o X-Butteramidopropilbiteine. Quando eu vi o Biteine no final, eu já sabia que era uma betaina, mas é realmente um ingrediente limpante, né, um agente de limpeza que eu nunca tinha visto. Geralmente, a gente vê o Cocomidopropilbiteine ou o Olivamidopropilbiteine. Então, esse é um componente diferente, mas que também é um agente de limpeza e que atua numa limpeza suave do seu cabelo, que não vai causar nenhum tipo de ressecamento. Então, são dois componentes de limpeza nesse produto e vários componentes, hidratantes, nutritivos e reconstrutores. Já adiantei pra vocês que o sensorial dele é muito bacana. A textura desse produto também é interessante, ele tem uma textura bem leitosa. E eu também achei o rendimento desse shampoo muito bom. Gostei demais da aplicabilidade dele. Sinceramente, o sensorial dele, aplicar ele, a espuma macia que ele faz é muito, muito, muito gostosa. O cheiro é bem gostosinho, não é um cheiro que me incomoda, não é um aroma super forte. E eu achei que cumpre o que ele promete. Ele higieniza bem o seu cabelo, o seu couro cabeludo, o seu fio, sem causar ressecamento. Eu gostei demais mesmo desse shampoo. Se tornou um dos meus shampoos sem sulfato favoritos. E ele vem só com 250ml, não é muito grande. Ele tem um custo um pouquinho mais elevado, em média R$30, mas pelo rendimento e pela performance do meu cabelo, que é de uma limpeza bacana, sem ressecar, eu gostei muito e voltaria a comprar. Só fica aí a minha reclamação pra Mandy sobre a embalagem que o pump quebrou e agora não se tornou nada prático. E aí, vamos fechar então falando da máscara de tratamento. É uma máscara super completa, como se a gente tivesse todos os passos do cronograma capilar aqui dentro. É claro, gente, que independente se o produto tem ou não ingredientes de todas as etapas do cronograma capilar, ele vai ter algum resultado mais notável. E pra mim, esse resultado foi com certeza de nutrição. O que eu percebo de desempenho no meu cabelo dessa máscara é um cabelo com características de nutrido. Então, ele fica mais brilhoso, ele fica super macio ao toque e o cabelo também fica com uma sensação um pouco mais pesada, sabe? Máscara de hidratação, por exemplo, meu cabelo fica derretido, fica macio ao toque, mas ele fica mais levinho. E essa máscara, eu sinto que deixa o meu cabelo mais nutrido mesmo. Eu gosto muito, geralmente, os produtos que me dão melhor em termos de tratamento são os nutritivos. Então, eu também só tenho coisas boas a falar sobre essa máscara. Ó, eu achei bem legal que na embalagem ela vem com essa tampinha de proteção, o que vai ajudar o seu produto, né, a ficar mais preservado e a durar mais tempo. Ela também teve um rendimento bem bacana. Agora tá nos últimos dias, mas eu já venho usando esse produto há cerca de dois meses, dois meses e meio. Ela tem uma textura consistente, mas se você pegar e fizer assim com a mão, ela vai lembrar um pouco a teia de aranha. O rendimento também é bem bacana. Tempo de ação dela é de três minutos, mas sempre que eu posso, eu deixo um pouco mais, então eu deixo cinco, dez minutos, e eu gostei muito mesmo do resultado dessa máscara. Eu hidratei meu cabelo com ela hoje, e o meu cabelo tá super macio, soltinho, mas ele fica realmente com esse aspecto de nutrido e um pouquinho mais pesado, como se desse uma encorpada mesmo no fio, e isso com certeza também se deve aos componentes reconstrutores como biotina, arginina e o mix de aminoácidos. Então, em resumo, é uma linha que eu fiquei bastante apaixonada, fiquei curiosa em testar novos produtos da Mandy, porque meu cabelo realmente deu muito bem com essa linha. Eu não sei dizer pra vocês se ela vai se dar bem em qualquer tipo de cabelo, mas eu diria que sim. Eu acho que são produtos com uma composição excelente, e apesar de terem um custo mais elevado, eles tiveram um bom rendimento, então pra mim estão sim super aprovados e eu voltaria a comprar. Se você já testou esses produtos, comenta aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre eles, deixa pra mim também quais são os próximos produtos que vocês querem ver resenha aqui no canal, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever pra não perder os próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima!